Bem galera, começando mais um vídeo aqui nesse canal, que é também pedido de inscrito, só tem pedido de inscrito nesse canal. Ele me pediu pra ensinar a modelar o Gorgossauro, só que ele não especificou qual versão de Gorgossauro ele queria que eu fizesse. Se era a versão do Caminhando com Dinossauros, a versão que aparece no Jurassic World The Game, enfim, entre outras. Mas eu tô fazendo aqui a versão que aparece no filme Caminhando com Dinossauros, que é a melhorzinha. É a que mais parece mesmo com o Gorgossauro. Bem, primeiramente o corpo do Gorgossauro é um corpo bem comum. A maior parte dos dinossauros carnívoros que tem um bracinho tipo do T-Rex tem esse corpo comum. Meio corcundinho aqui no meio do corpo, um pouquinho mais pra frente da perna. Pernas grandes, calda, cabeça, normal. Normal, 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 não tem nada mais do que isso. Bem, vamos começar, né? Primeiramente a perna, nós temos que puxar uma grande quantidade aqui, massinha azul para fora. Daí então nós alisamos. Deixa eu dar um tapinha aqui, uma achatadinha. Pronto. Pera, deixa eu dar um... Daí a gente, ó, empurra a massinha de volta. Daí vai dar esta pequena... Como que eu posso dizer? Vai dar uma diferença aqui, ó. Tá vendo? Vai formar um degrauzinho. Daí aqui, dessa forma. Pronto. Daí, calma aí, deixa eu tentar focar melhor. Vamos, foca. Daí, focou, focou bem, hein? Agora, nós iremos alongar a perna, basicamente. Iremos dobrar aqui o joelho do nosso gorgossauro. Ou também, na abreviação do nome dele, gorgon. Daí, aqui... Ah, e se caso eu falar por acidente, gorossauro, nesse vídeo, não começa a me atacar, não. É porque, meu, ó, gorgossauro, gorossauro. Só tem um G ali entre o R e o O. Acabou, não tem nenhuma outra diferença no nome. É claro que é dois bichos totalmente diferentes, mas o nome confunde, hein? Daí, vocês alisam desse jeito, ó. Tem que causar também, ó, esse pequeno volumezinho, que é o músculo da perna. Daí, a gente alisa bem... Dessa forma. Então, a gente dobra aqui a segunda articulação do joelho dele. E, tipo, se vocês forem parar pra analisar também bem o filme lá do Caminhando com Dinossauro, vocês podem notar e escrevam o que eu digo. O filme do Caminhando com Dinossauros é basicamente, tipo, um remake do Dinossauros da Disney. Porque, meu, é quase o mesmo sentido de filme. É uma manada de dinossauros herbívoros que são atacados por uma espécie de dinossauro carnívoro. Só que lá no Caminhando com Dinossauro tem diferentes espécies e os dinossauros carnívoros que perseguem eles são tanto aqueles, tipo, raptores, assim como os Carnotauros, sendo o Carnotaurus o principal vilão do filme. Aí, no filme do Caminhando com Dinossauros, é o mesmo sentido. A única coisa de diferente é que é uma única espécie dominante em toda aquela manada e sendo perseguidos por, não dois, mas sim, tipo, um pequeno grupo de gorgossauros. É o mesmo sentido dos dois filmes. Aí a gente achata aqui o pezinho dele. Ah, o pé dele é desse tamanho mesmo. Aí a gente separa aqui os dedinhos dele. Essa forma. Aí, pronto. Fiz aqui o primeiro dedo, agora vamos fazer os outros dois. Ah, lembrando que tem que puxar um pouquinho de massinha aqui, ó. Pra fazer, tipo, um volume dos tendões ou dos ossos dos dedos dele. E também, é, tipo, esse filme do Caminhando com Dinossauros, ele é um filme legal, só que se vocês forem parar pra reparar, toda aquela história que acontece no filme, isso foi basicamente pra mostrar como que o gorgossauro perdeu os dentes dele. É, basicamente isso, o filme inteiro. Tipo, você só vai... É, é, a explicação do que que aconteceu pro gorgossauro perder aqueles dois ou três dentes dele. Aí, tá feita aqui a patinha dele. Aí, aqui, pra fazer as garrinhas do pezinho dele, vocês vão precisar de um boleador. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer um furinho, ó, aqui em cima do dedo. Dessa forma. E vão pegar uma pequena bolinha de massinha cinza. Calma aí, é menos que isso. Aí, aí, vocês colocam aqui. Forma. Pronto. Aí, pronto. Vai ser basicamente isso. As garras do pé do nosso querido e amado gorgossauro. Pra falar a verdade, acho que ninguém gosta desse dinossauro por causa do filme lá. Que ele foi representado como um vilão. Bem... E vocês podem reparar uma coisa. Em todo desenho de dinossauro, os dinossauros herbívoros são, tipo, os civilizados, que eles conversam mesmo entre si. E os carnívoros são, tipo, os carnívoros são, tipo, os vilõezinhos do filme. São sempre os carnívoros, os carnívoros não. Os monstros ali. Tanto é que nem falar eles falam. Dessa forma... Dessa forma... Dessa forma... Aí, a gente arruma a gente... Ah, o bracinho dele... Eu... Ah, perdi tempo falando dele, deu nisso. Vocês vão puxar o bracinho dele um pouquinho para frente pra fazer o volume do ombrozinho dele. Que é um ombrozinho bem pequenininho, até porque esses bracinhos aqui de bebê... Quem pegou a referência, pegou, hein? Ó. Aí vai ficar desse jeito aqui o bracinho dele. E vocês têm que deixar o braço dele um pouquinho mais fino aqui na ponta. Que é pra ter aqui, ó... Que nem aqui na perna dele. Ter o volume do músculo do braço. O braço minúsculo... É um grande músculo, ó. É um grande músculo. Capaz de levantar 300 quilos. Aí, aqui... Dessa forma... Fazer aqui a mãozinha dele... Mãozinha pequenininha. E, tipo, até o... Quando tá fazendo a explicação desse dinossauro aqui... Tipo... Falando da velocidade dele... O tamanho do cérebro... O... Fica atirando o coitado só por causa dos bracinhos dele. Porque, tipo... Pra quê, meu? Ou ele tem braços grandes... Ou ele nem devia ter, pelo menos, os braços. Porque, no que que... Adianta um braço pequeno, meu? Ele não consegue nem coçar a cabeça direito. Ó. E a separação aqui dos dedos é basicamente isso. Eles vão puxar apenas os dedos. Dessa forma... Desse jeito... Aí... Pronto. Desse jeito... Pronto. As garrinhas... São pequenas bolinhas... Bem pequenininhas mesmo... De massinha cinza... Que vocês não precisam nem furar com o boleador. Vocês só vão ter que colocar... A garrinha... Aqui na ponta do dedo... Desse jeito... Pronto. Aí, assim... É tipo o T-rex, meu. Pra quê? Não, ó... Eu vou perguntar pra vocês. Vocês vão ter que responder nos comentários. Só que eu quero saber de vocês mesmo. Pra que vocês acham que servem esses bracinhos minúsculos? Tipo, nesses dinossauros terópodes... De grande porte. Que tem esses bracinhos aqui bem pequenininhos. E bem... Continuando... Nós vamos pegar aqui a cabeça dele. A cabeça dele é mais ou menos esse formato aqui, ó. Parece o formato da cabeça do Velociraptor. A Clever Girl. Que eu fiz aqui em um dos últimos vídeos. Pra separar a boca, vocês vão precisar de uma faquinha própria para cortar massinha. Vocês vão fazer o recorte aqui desse jeito. Pronto. Vamos recortar um pouquinho mais. Pronto. Agora sim. Aí. Agora vocês tem que abrir a boca dele bem pra dar uma ajeitadinha aqui, né? Na boquinha dele, pá, tudo mais. Aqui dessa forma. Aí a gente puxa um pouquinho mais aqui pra deixar um pouquinho mais largo. Largo. Vai aqui. Aí. Pronto. Dessa forma. Já tá um pouquinho mais fino aqui. E aí. Aí. Pronto. Desse jeito. Vai ficar dessa forma. Daí aqui a boquinha dele, vocês vão ter que fazer aquela... Essa mesma ondinha aqui. Só que tipo, vocês tem que fazer... Essa ondinha. Só que pra cima, ó. Tipo o inverso. Aí vocês fecham a boca. E vão ir ajeitando a cabeça. Pronto, ó. Daí vocês puxam aqui pra cima. E vocês tem que dar uma leve divisãozinha. Aqui, ó. Porque na cabeça dele parece que... Sabe aquelas pessoas que tem o nariz, tipo... Assim, ó. Parece meio assim, tipo... Eu não sei se nariz quebrado seria o termo correto. É que tem tipo uma ondinha em cima do nariz. Então, o gorgossauro, o focinho dele é tipo isso. E tem tipo um quebradinho aqui em cima. Aí, dessa forma. A gente puxa aqui um pouco. Aqui as laterais da mandíbula dele. Dessa forma. Aí... Pronto. Aí faz o mesmo processo lá. Arruma aqui a cabeça dele. A boquinha. Pra eu deixar tudo certo. Aí... Pronto. Daí a gente vai fazer o quê? Nós vamos puxar aqui. Porque o gorgossauro, aquela... Ele tem uma abinha em cima do olho. Aqui, mais ou menos. Daí é pra frente, ó. Desse jeito. Aí... Puxar aqui, ó. Aí, dessa forma. Aí, a gente faz uma leve... Dá uma leve apertadinha. Aqui, ó. Aí, pronto. Vai ficar dessa forma aqui. A cabeça do nosso gorgossauro. Aí, a gente puxa aqui um pouquinho. Aquele volumezinho ali na nuca. Aqui, dessa forma. Agora, vamos fazer o olho. Para o olho, nós iremos utilizar um boleador. Iremos fazer um furinho aqui. Pronto. Daí, então, nós vamos vir com a massinha amarela. Vou pegar um pequeno pedaço. Uma pequena quantidade, assim. Daí, pronto. Dessa forma. Daí, nós pegamos uma bolinhazinha daquela massinha que é azul escuro. Também pode ser massinha preta, ó. Iremos colocar... Aqui. Pronto. Vai ficar dessa forma o olhinho dele. Aí, galera. Tá quase finalizado aqui o nosso gorgossauro. Só faltam alguns pequenos detalhes. E como vocês podem ver, eu já coloquei os dentes. Fiz uma das narinas. E também esses detalhezinhos aqui de cima dos dedos. Vamos começar por esses. Pra fazer esses pequenos detalhezinhos que ficam em cima dos dedos. Vocês irão precisar desta ferramenta aqui. Que tem uma forma de U. Olhando pela parte da frente. E vocês vão ter que dar leves apertadinhas. Aqui, ó. Pronto. Dessa forma. Aí vai ficar desse jeito. Daí, agora, o detalhe da narina vocês vão ter que fazer com um boleador. Ou então com um palito de dente. No caso é um boleador bem fininho e pequenininho. Ó. Vocês vão pegar aqui e fazer o furinho. Dessa forma. Aí. Pronto. Vai ficar desse jeito aqui. Agora os dentes. A parte vermelha da boca é basicamente tipo uma minhoquinha de plastina. Só que achatada e aderida na parte de dentro da boca. Mas só na parte de baixo. Ó. Para os dentes. Vocês vão pegar basicamente minúsculas bolinhas de massinha branca. Vocês vão fazer basicamente bolinhas. Calma. Deixa eu abrir bem aqui a boca dele. Aí. Pronto. E vão fazer furinhos. Ou então uma linha cavucada. Só na parte de baixo. Porque na parte de cima dá pra pôr os dentes de boa. Ó. E dá uma leve apertadinha ali. Aí. Pronto. Agora vamos fazer a língua dele. Pra fazer a língua dele. Vocês vão precisar de uma bolinha de massinha. De plastina vermelha. Vou fazer uma pequena minhoquinha com ela. E achatar a mesma. Aí. Pronto. Então com algum objeto fino. E cortante também. Por exemplo. Uma faquinha própria para cortar massinha. Vocês vão fazer uma linha. Um recorte no meio da língua. Pronto. Daí então vocês tem que colocar a base da língua lá no fundo da boca. Eu vou usar aqui como um auxílio o boleador. Vocês vão ter que colocar bem lá no fundo da língua. Pronto. Da língua não. Da boca. Aí eu vou dar uma leve erguidinha aqui. Daí vai ficar desse jeito aqui a língua. Então vocês apertam de outro ângulo. Pronto. E também tem um outro detalhe. Que é tipo essa bolinha. Essa curvinha. Aqui no finalzinho da parte de cima do maxilar. Vocês vão pegar uma bolinha de massinha azul. E vão colocar aqui. Vocês vão colocar, aderir e achatar. E depois alisar. Daí. Pronto. Aí está feita aqui a boca do gorgossauro. Agora nós iremos fazer a parte de baixo do corpo dele. A barriga dele. Que vocês vão precisar da massinha cinza claro. Vocês vão pegar uma grande quantidade. Até porque tem que ir até embaixo da cauda e do pescoço do animal. Daí vocês vão achar que está bastante mesmo. Bem desse jeito assim. Lembrando que conforme vai indo para o final da cauda vai ter que ficar mais fino. Daí. Pronto. Dessa forma. Daí para colocar vocês tem que abrir um pouquinho as pernas dele. Espanar um pouco os braços para fora. Pronto. Daí então é só colocar aqui. Dentro do corpo dele. Dentro não. Na barriguinha dele no caso. Falei errado aqui. Aí. Então vocês vão alisando. Para dar uma boa aderência. Desse jeito. Sem falar que tem que ter um pouquinho de um degradê aqui também. E para quem não sabe o que é degradê. É uma cor indo aos poucos. Mudando sua tonalidade. E ir se tornando outra cor. Tipo assim. O cinza vai indo escurecendo e mudando sua tonalidade de cinza para azul. E assim se torna um azul completo. E aí. Everton também é aula de artes também aqui. Bom. Todos os meus vídeos é aula de artes também. Não estou ensinando a fazer um bicho diferente em todos eles. Tirei uma manchinha azul que estava na minha mão. Dessa forma. E assim. Pronto. Está feito. A barriguinha do nosso gorgossauro. Agora nós iremos fazer as manchinhas azuis escuro. Que é essa aqui. Um azul tão escuro que parece até quase um verde. O ciano meu. Aí. Vocês vão ter que fazer grandes minhoquinhas. Calma. Deixa eu deitar ele. Que aí fica mais fácil. Vocês vão ter que fazer minhoquinhas. Bem fininhas e longas. Aí. Aí. Pronto. Aí. Dessa forma. Bem desse jeito. E vocês vão colocar ao longo do corpo dele. Vocês vão dar uma leve apertadinha. Pra dar uma boa aderida. Desse jeito. Desse jeito. Aí vocês dão uma leve aderidinha a mais. Alisando dessa forma. Aí. Pronto. Desse jeito. E sem falar que ao longo de todo o corpo. Vocês vão ter que fazer risquinhos. Com a faquinha própria para cortar massinha. Vocês vão fazer risquinhos desse jeito. Que inclusive eu fiz esse mesmo processo. Na Clever Girl. No corpo de todo ele. E dele todo vocês vão ter que fazer esses risquinhos. Aí galera. Finalizado aqui. O nosso Gorgossauro. Feito com massinha de plastina. Espero bastante que tenham gostado desse vídeo. Espero também que vocês compartilhem com os amigos. Com a família. Com todo mundo que vocês conheçam. Também espero que vocês deixem o like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber sempre. Quando eu postar vídeo novo. E também compartilhem. Para quem gosta desse dinossauro. Aí embaixo na descrição. Vai estar o meu Instagram. E o meu Face. Para quem quiser ir lá. Ver alguma coisinha. Talvez eu comece a postar. Até mesmo as fotos. Do que eu já modelei. Ou então do que eu vou modelar. Não sei. Se tiver alguém para ver. Bem galera. Espero bastante que tenham gostado do vídeo. E falou.